A olho nu é impossível ver o risco que corremos diariamente, mas nessas duas placas contém vários tipos de bactérias que podem estar presentes nas mais diversas superfícies. De mesa, numa roupa de cama, maçaneta, infelizmente essas bactérias podem ser encontradas em qualquer lugar, inclusive quando a gente pensa também no ambiente hospitalar, porque no ambiente hospitalar você vai ter a presença dessas bactérias e as pessoas já estão debilitadas, o que acaba tornando essa uma situação ainda mais grave. Os micro-organismos se proliferam rapidamente e são causadores de doenças leves e graves. Elas causam desde infecções relativamente simples de pele, como furúnculos ou mesmo espinhas, até infecções mais graves, generalizadas, como uma endocardite, meningite, até induzir aquela pessoa ao choque. Por isso, a importância de higienizar qualquer ambiente. E para complementar o poder do pano e do desinfetante, uma tecnologia tem ganhado espaço na hora da limpeza. A luz ultravioleta C. O Claretiano Centro Universitário, em parceria com uma empresa rio-clarense, trouxe para testes em laboratório um desses equipamentos, que promete destruir até o coronavírus. Ela acaba sendo muito mais eficaz do que uma limpeza comum para você ter esse momento de desinfecção realmente, porque a luz UV é uma garantia de que você está eliminando os micro-organismos, o que uma limpeza comum não vai ser suficiente. O equipamento é pequeno, mas poderoso, e pode ser usado para desinfectar superfícies que ficam esquecidas. O ambiente doméstico também pode ser higienizado com a luz, desde os alimentos que chegam do supermercado até os eletrodomésticos. Para um supermercado, por exemplo, onde a gente digita na maquininha do cartão, está utilizando em casa, em clínicas de estética, clínicas odontológicas, em lojas, então é uma variação muito grande onde pode ser utilizado, para fazer essa ação germicida dessas superfícies. Apesar da eficácia e segurança do equipamento para os objetos, a luz UVC é extremamente perigosa se irradiada sobre o corpo humano. Nesse caso, então, não dá para trocar o álcool em gel e o sabão da rotina de higiene pessoal. Então, nós usamos, por exemplo, o protetor solar para proteger o VA e o VB, que já agride a nossa pele. Então, imagina o VC que tem mais energia ainda do que o VA e o VB.